Em um dia prima viril, um grãozinho está Na terra fofa, a dormir o sol acordará Você me tinha corta já, levanta para a luz O sol ranhou, no céu brilhou, levanta para a luz Em um dia prima viril, Cristo ressurgiu Venceu a morte, reviveu da tumba, então saiu O mundo adormecido vê, Jesus é nossa luz Pois quem morrer vai reviver, Jesus é nossa luz Em um dia prima viril, José vai orar No pós que se ajoelha e tem visão real sem par Nações da terra recebido, o Evangelho é luz Verdade e paz que satisfaz o Evangelho é luz Amém 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 Amém